A maneira como eu me tornei uma pessoa, um produtor de vinhos, tem tudo a ver com a minha personalidade. Eu fui conseguindo fazer coisas e dizer coisas, algumas delas grandes disparates, mas com uma certa graça, eu sei que ficaram, que as pessoas te transportaram, foram escrevendo, ou estás dizendo, eu acabei por me tornar conhecido pela minha personalidade. É claro que depois as pessoas tinham curiosidade em provar, afinal de contas, aquele gajo, o que é que anda a fazer, vamos lá provar. E depois as pessoas gostaram dos vinhos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Entre alguns trabalhos que fiz quando vivi lá fora, mais uma atividade de jogador de cartas, esta é a verdade, bem sucedido, ganhador, tinha umas massas e pensei, agora há 26 anos, fiz-me a comprar isto. E depois as pessoas têm um dinheiro, eu também tinha, tinha o sonho de comprar um carro, com este dinheiro vou comprar um Porsche, tinha a maloqueira dos carros e das velocidades, e um dia venho aqui e com o dinheiro do Porsche compro isto, eu vou comprar isto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Na casa havia uma adega, pronto, que era uma adega de talhas, não é? Havia para lá as talhas partidas, a casa estava um bocado estragada, pronto. Naquela altura não me passou para a cabeça vir a fazer vinha, naquela altura eu comprei isto, pus-me a fazer porcos e vacas. Veja bem, um dentista a fazer porcos e vacas. Depois passado um ano de porcos e vacas, as contas estavam todas por pagar. Bom, e agora, como é que isto se resolve? O melhor é voltar, o melhor é ser dentista. Bom, e acabei por comprar um consultório que já existia, um consultório a um colega em Évora. E vou para Évora, e vou para Évora trabalhar para pagar as contas das brincadeiras das vacas e dos porcos. Portanto, como vocês viram, estamos em Estramojo a trabalhar num assunto e ao fim de meia hora estamos em Évora e não há uma bicha, não há trânsito. Não há uma irritação com nada, uma paisagem linda, depois chegamos a Évora, uma cidade linda e tudo fácil. Portanto, isto tem o seu valor, não é? Acho que antigamente ele tinha a forma de ser muito bruto, por exemplo, mas as pessoas nunca deixaram de vir. Porque ele sempre foi muito persistente em relação à prevenção dos dentes, ao cuidar a boca, ao lavar a boca, ao lavar os dentes. E as pessoas antigamente não escovavam os dentes. E ele dizia muitas vezes que você não escova os dentes. Você não escova os dentes. E os doentes diziam... Então, mas o doutor está a dizer que eu sou porca. E ele, estou. Isto aconteceu. O que é certo é que as pessoas, de há 30 anos para cá, os doentes do doutor mantêm os dentes na boca. A medicina tem cadeiras que andam muito perto daquilo que isto é. A física, a química, as bactérias, as leveduras, isto anda muito uma coisa perto. Por exemplo, este é um exemplo. Era uma vinha aberta da maneira tradicional, cordão bilateral a 70 cm de altura. Portanto, isto era aberto aqui, um braço para cada lado. E eu depois acabei por levantar a vinha toda e mais 20 cm para cima. E agora acabei por fazer um guiô duplo com duas varas enormes. Esta é a vara que produziu este ano e que passa aqui por cima. Subi estes arames, os paus não eram suficientemente altos, subi. Mas tudo coisas feitas pelo ignorante. Não houve aqui engenharia nenhuma, mas houve aqui mais dentisteria que a engenharia. Isto quase parece um aparelho ortodótico. Portanto, a intenção foi tentar que a mesma vinha, sem mudar de casta, começasse a produzir uvas diferentes. Uma vez recebi aqui 70 jovens enófilos. Alguns eram enólogos mesmo, de formação. Outros eram apenas pessoas que gostavam de vinho para aqui e para aqui. E ainda estávamos, penso eu, nos finais de Vindima. O ar de desilusão deles quando viram como é que eu fazia vinho, era que foi total. Ou seja, fazer vinho é aquilo que eu faço. Agora, as condições, pode-se dizer, ah, mas isto é arcaico. Mas quando se tem condições arcaicas, tem que se ir aos princípios básicos. Os princípios básicos estão aqui todos. Aqui é que se aprende a fazer o vinho. Com os pés índios e as mãozinhas lá dentro. E não é que há computões e ecrãs e computadores. Então, a temperatura está. E vão ao ecrã ver. Não! A temperatura está é a temperatura que lá está. Porque isto, às vezes, os pés não funcionam. Os computadores estão avariados. Portanto, põe lá o termómetozinho e vê a temperatura é que está. No meu curso dá-se muita teoria e fala-se pouco da prática. Eu, felizmente, e costumo dizer isto, o meu pai deu-me um par de diversões quando eu era pequenino. Quando eu tinha 9 anos e ajudando naquilo que seja quando você é mais novo ou trabalhando quando você é mais velho, vai-se aprendendo as coisas na prática de uma maneira diferente. Aprende-se a provar as uvas. Aprende-se a provar os vinhos todos os dias. Aprende-se a fazer práticas que na faculdade não se fala muito. Eu acho que aí também está um senão. Eu acho que o curso de analogia, pelo menos falando por mim, é um curso pobre em abrirem-nos a visão. Ao mesmo tempo, eu tinha um professor, e acho que foi das melhores pessoas que tive, cada vez que eu pedia para falar na aula, ele dizia, opa, o Miguel, você calce, não fale porque você não tem uma adega, você tem uma garagem. Já estiveram aqui, não sei quantos anos, a ajudar-me nas Vindimas. Estão todos nas melhores casas portuguesas. E, se calhar, à frente dos projetos mais importantes dessas casas. E saíram daqui. Estagiaram aqui. Porque é possível fazer nestas condições. Aliás, eu vou-lhe até mesmo dizer, o vinho sai assim, como sai, porque é feito nestas condições. Eu acho que terroar também é isto. Sempre gostei muito do campo. Portanto, o meu pai, antes de ser produtor nas outras atividades agrícolas que teve, eu gostei sempre de andar atrás do pessoal. Dizia, quando era novo, que ia ser pastor. Não, lá atrás das ovelhas. Depois, quando o meu pai começou no vinho, acho que foi óbvio para mim a decisão de entrar no vinho. E, pronto, comecei sempre a ajudar. Estudei a enologia. E, quando acabei o curso, comecei a trabalhar com ele. Mas, logo desde muito cedo, com a ideia de fazer um projeto próprio. Então, é um projeto completamente separado. É no Alenteja a mesma, somos vizinhos. Tenho uma visão diferente de ver as coisas, mas tenho muitos inputs do meu pai. O meu pai era um engenheiro civil de obras públicas. E o meu irmão mais velho é um engenheiro civil que ninguém sabe que é engenheiro civil. Até costumam dizer que ele é o arquiteto maluco. E o meu pai dizia-lhe assim, ah, você é engenheiro. Você é um pato bravo qualquer. Você sabe fazer uma casa, mas não sabe fazer um prédio. Nem uma barragem, nem uma estrada, nem uma ponte. Já que é um engenheiro. A perceber um pouco a imagem. Os meus filhos são engenheiros. Portanto, têm o rigor da formação que têm. A forma que temos deste projeto é a forma saudável de discutir. Eu acho que se eu tivesse só 100% ligado a ele, hoje em dia seria muito mais difícil a ligação. Assim discutimos porque eu tenho uma vertente técnica, tenho uma vertente gestão. E ele, isso não lhe interessa muito. O que interessa é fazer bom vinho. E eu acho que fazer bom vinho é fundamental, mas é necessário também gerir uma empresa. Ter isto como um negócio. Eu faço as coisas mais, sei lá, artista, poeta. Eles são mais rigorosos, são mais engenheiros. Os vinhos deles são muito mais rigorosos que os meus. Eles olham também ao mercado. Fazem vinhos que agradam mais ao mercado. Felizmente para eles. É por isso é que eles têm sucesso. E eu não passo de ser para torta. Mas também já não vou mudar. Já tenho uma idade que também já não vou mudar. Quem quiser beber, não bebe. Quem não quiser não bebe. Eu sou um bocado bem sucedido daquilo que falam de mim. Mas não sou bem sucedido nas vendas, nem nos lucros, nem no enriquecimento. Eu não vou passar de ser para torta. Isto é um negócio meu muito mal gerido. Porque eu não gosto da gestão, nem gosto do rigor. Eles gostam, são engenheiros. Meu pai, acima de tudo, procura frontalidade. Dizer-lhe que está tudo bem quando pode não estar é um erro que se faz. Seja da minha parte, seja da parte de quem trabalha com ele no dia a dia e do resto da vida dele. Eu acho que não ser frontal com ele, ele desconfia e percebe isso muito facilmente. É uma pessoa que gosta de confrontos e temos que viver a saber que esse confronto é benéfico a ele, é benéfico possivelmente a nós e benéfico possivelmente aos vinhos que ele faz. Eu gosto muito das irritações. Eu acho que tudo aquilo que irrita é aquilo que a gente gosta. Aquilo que nos atrai é um pouco as dificuldades, as irritações, as facilidades. E o bimbalhismo, é tudo muito bom, é tudo extraordinário, isso é que me irrita. É mais difícil no mundo dos vinhos conhecer o Dr. Miguel Louro como dentista do que o contrário. Os dentes sabem. E aliás, agora temos colocado aqui quadros e os doentes gostam muito de ler. Eu às vezes posso demorar a fazer a desinfecção do gabinete, por exemplo, e dou com os doentes a ler e às vezes já estou a atender e o doente ainda está virado a ler. Isso é muito interessante. Os doentes interessam-se imenso pela vida do Dr. As pessoas que gostam de mim, até mesmo como médico dentista, gostam que eu também tenha esta atividade do vinho e que me corra bem. Gostam, têm orgulho nisso. Já perceberam que eu estou dentro do assunto e que ganhei alguma relevância neste assunto. Gostam de falar, gostam de falar sobre tudo o que está à volta da vida do campo e da vida do vinho. Gostam, a sério. 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 Obrigado.